Boa pessoal, Gabriel Breto aqui, e hoje eu trouxe especialistas em R justamente para esclarecer as dúvidas que vocês têm sobre esse assunto, porque eu fiz vários vídeos sobre esse assunto, mas eu não sou contador, então eu trouxe realmente quem trabalha nesse ramo, quem está mais por dentro, quem está mais atualizado sobre o que a Receita está pedindo, ela está mais confusa do que a gente, às vezes parece, mas para esclarecer todos esses assuntos, eu trouxe o Rafael Martins e o Ismael da Declare Cripto, eles vão apresentar um pouquinho mais sobre a empresa, o que eles fazem na Declare Cripto e como que eles podem te ajudar também na declaração, eles estão aqui para esclarecer as dúvidas que vocês deixaram tanto no WhatsApp, no P2P, das dicas de Bitcoin, altcoins que eu tenho, está no comentário fixado, como nos vídeos de R que eu fiz no canal também, eles estão aqui para ajudar vocês, então pessoal, a casa é sua, pode se apresentar aí, para conhecer um pouquinho dos nossos inscritos aqui do Cripto na Rotina. Opa pessoal, sejam bem-vindos a essa super aula, live super aula. Eu sou o Rafael Martins, eu trabalho no time de marketing, também sou trader, então eu cheguei na Declare Cripto como cliente em primeiro lugar, então nesse mundo aí, nessa vida que eu tive de trader, eu tive alguns probleminhas com a Receita Federal, aí eu conheci a Declare Cripto e acabei ficando por aqui já, então unir o útil, o agradável e espero que essa aula seja muito boa para todo mundo aí e toca a ficha. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Ismael, sou diretor aqui na Declare Cripto, prazer estar aqui hoje a convite do Gabriel falando com vocês, um pouquinho desse tema difícil, né? A gente sempre brinca que a gente come o peixe nos trades e sobra o espinho do peixe, pra nós que fazemos a declaração do imposto, né? E as guias pro pessoal poder ficar em dia aí com o leão, então falar desse tema é um pouquinho difícil pra vocês aí. Perfeito. E só contextualizando um pouquinho, pessoal, eu conheci o pessoal da Declare Cripto no evento da Crypto Minds, que foi um evento de dois dias com bastante interação, bastante networking, teve muitas palestras legais lá, inclusive eu recomendo que vocês frequentem eventos presenciais pra conhecer pessoas, né, de todos os ramos do mercado cripto e de todos os ramos do mercado financeiro também, pra vocês expandirem o network de vocês, expandirem o conhecimento, que os vídeos no YouTube, as lives no YouTube, elas são muito boas, mas o contato presencial, ele é bem diferenciado mesmo. E agora, sem mais delongas, eu vou pegar aqui as principais perguntas que vocês tiveram. Então vamos lá. Primeira, uma dúvida pessoal, se eu fizer um empréstimo de 50 mil reais e comprar tudo de criptomoedas e no final do ano elas valorizarem 25%, terei que pagar imposto? E a segunda pergunta dele, e se, após três anos, essas mesmas criptos valorizarem 100%, terei que pagar imposto? Primeiro, separar as questões, né, você faz um mútuo, tu precisa fazer os cumprimentos legais quanto a questão do mútuo. Não quero entrar nessa parte que não é bem a da cripto, mas primeiro tem que ficar em dia com isso. Depois, sobre os criptoativos, na verdade, vai funcionar como qualquer ganho sobre a operação das criptos, né. Então, ele vai ter que fazer a declaração das movimentações dele, de tudo que ele operar com cripto, né. Lembrando que a IN1888 fala que são movimentações de 30 mil reais ao mês em exchanges estrangeiras, redes descentralizadas ou P2Ps, as exchanges nacionais já fazem IN por T, fica apenas o Gcap. Mas respondendo pontualmente, no primeiro caso dos 25%, ele não vai extrapolar o limite, né, que seria de 35 mil de alienação para pagamento de imposto, no princípio, se não extrapolar esses 35 mil de alienação, basta a declaração. Se o 100% for distribuído durante os três anos, provavelmente também não vai bater o limite da tributação. Mas tem que cuidar. Caso passe os 35 mil de alienação e tenha lucro sobre a operação, vai ter sim imposto a recolher. Isso sem falar na parte do mútuo. Ele não vai pagar sobre o principal, mas daquilo que ele devolver, né, dos pagamentos para quem ele tomou o mútuo, ele vai ter que pagar a pessoa que receber os juros. Vai ter que pagar imposto. É, lembrando que estamos fazendo essa live no dia 26 de fevereiro de 2024. Então, a partir desse momento para frente, de repente, caia sobre a nova lei, né, de tributação, a legislação de cripto. Mas aí é um assunto que a gente tem que falar mais para frente. Agora, mais uma dúvida aqui do gelado frio 1455. Essa legislação se aplica ao mercado de Forex? Não. O mercado de Forex, ele possui um regramento próprio, tá? A gente não aplica a mesma regra de cripto para o mercado Forex. Agora, Bruno Milanese 2999. Amigo, sabe se posso compensar prejuízos dentro do próprio mês? E por onde devo gerar a DAR? Gcap, CK, Cicalciweb. É tanta sigla. Tem algumas aqui que eu nem conheço, inclusive. E aí, como é que faz para gerar a DAR? Ótimo, ótimo. Operação de cripto, normalmente, é uma operação complexa. Aqueles que têm uma operação um pouco mais simplificada até conseguem fazer os registros necessários por conta, tá? Mas quem opera um pouco mais de trade, quem opera um pouco mais de compras, com mais acessibilidade, o ideal é utilizar uma plataforma como a da Declare Cripto, que a gente, então, vai processar as informações, calcular e preparar a documentação. Hoje, a Declare Cripto, a gente usa os extratos das corretoras e as APIs bancárias. Então, a gente vai entender a natureza das operações dentro das exchanges, vai processar essas operações, fazendo cálculo de aquisição versus cálculo de venda, né, dos valores de saída, e a gente vai estar gerando a documentação para ti. Uma vez que tu tens essa documentação em mãos, tu podes optar de fazer a contabilidade conosco ou enviar para o teu computador. E aí, disso, existem algumas coisas. O ECA, que é onde tu vai inserir a Instrução Normativa 1888 da Receita Federal. O Gcap é o sistema onde tu vai inserir o teu ganho de capital, o teu aumento patrimonial. O pagamento, ele é feito através de uma DARF. E, além de tudo isso, se tu tiveres cripto a partir de 5 mil reais numa mesma moeda em 31 de dezembro do ano, né, então, por exemplo, agora a gente está em 2024, então, em 31 de dezembro de 2023, se tu tiveres a partir de 5 mil reais de cripto, tu tens a obrigação de declarar também no teu imposto de renda, na tua declaração anual do imposto de renda. É permitido pela IN 1888, que ainda está vigorando hoje, porque a Lei 14.754 está com efeito suspenso até que a Secretaria da Receita Federal se manifeste, regulamente, legislação atual, que é a mesma das offshores e dos trusts, por enquanto, tu podes fazer compensação mensal. Depois, a Lei 14.754 foi permitir que tu faça a compensação anual. Então, se tu tivesse lucro e perjuízo nas tuas operações, a gente vai computar todos os lucros, né, diminuir com os prejuízos que tu tiveste e vai fazer essa operação dentro do próprio mês. Não dá para utilizar a perda de um mês para compensar do mês seguinte. Mas, se for regulamentar a Lei 14.754, que prevê a compensação no ano, isso ainda não está valendo, tu vais poder fazer a compensação daí de lucro e prejuízo anual, caso a Secretaria da Receita Federal assim entenda. Em uma corretora internacional, né? Sim, em uma corretora internacional. Fora uma dúvida, o Márcio BKC, 7399. Se movimentar menos de 30 mil por mês, não precisa fazer nada? E o que é movimentar? Acho que ele deve estar com dúvida sobre alienação, provavelmente. No fim, é 15 mil, vai ser entrar na cota a troca de USDT pela cripto e depois a venda de cripto? Pelo menos a de real para o USDT não conta? É, vamos lá. A regra hoje, ela separa as exchanges nacionais e estrangeiras, tá? Se ele faz operação dentro de uma exchange nacional, a própria exchange já reporta, independente do valor operado. Se ele está numa exchange internacional, numa rede descentralizada, ou fazendo uma operação por P2P, cabe a ele, CPF, fazer essa declaração de movimentação, tá? E aí, 30 mil reais de movimentação é o limite que ele tem para nascer a obrigatoriedade dele informar. Então, se ele fica abaixo desses 30 mil, ele, em tese, não precisa fazer a declaração. Qual é o problema? Controlar essa faixa dos 30 mil, que é muito complexo, porque a gente tem várias carteiras, várias redes, faz várias operações diferentes, e muitas vezes a gente passa sem sentido esse limite. E a outra questão é que a movimentação engloba praticamente tudo o que tu fizeres com o cripto. Então, colocou o teu dinheiro em BRL dentro da corretora, ainda não contou. Mas trocou, adquiriu, por exemplo, o USDT com esse teu BRL, vamos pegar o exemplo de 10 mil. Então, tem o 10 mil lá em BRL da corretora, comprei o USDT, foi o primeiro 10 mil de movimentação que tu adquiriste criptomoedas. Depois, tu trocaste essa cripto, então, de USDT, para BTC, por exemplo. 20 mil reais, já somou. BTC voltou para o USDT, fez 30 mil, né? E ainda está no limite da declaração, teria que declarar, a partir de 30 mil. Aí vai lá e ainda faz o seguinte, pega esse USDT e faz um saque, ainda que não total, mas faz um saque de um valor menor, ele vai somar de novo esse saque, né? Essa tua venda do USDT para BRL, e aí ele vai somar de novo e aí, com certeza, passou do limite dos 30 mil. Então, entra praticamente, engloba praticamente o que for movimentação. Não entra transferência entre carteiras, alguma coisa que sai de uma conta e volta para spot, algumas coisas não entram nesse cálculo. Mas, no geral, troca, permuta, recebimento de cripto, liquidação de posição, saque, tudo isso vai entrar para o cômputo dos 30 mil. Perfeito. Eu acho que essa é uma dúvida minha agora, acho que nem dos inscritos, mas, por exemplo, uma possibilidade que até levantaram essa bola e eu acabei achando interessante, né? Mas não sei exatamente. Por exemplo, questão de doação. Eu acredito que doação entra na alienação. Mas, por exemplo, eu tenho uma cripto e eu dou um exemplo, né? Para minha esposa ou para minha mãe. E aí ela faz o saque, não estaria utilizando a minha conta. Eu pagaria o imposto de doação, né? Aquele imposto normal de doação. E mais o imposto, dependendo do volume que eu negociei, ou eu somente pagaria o imposto de doação e aí já estaria sem imposto, digamos assim, a movimentação que eu fizesse. Ou eu teria que ficar naquela faixa mesmo. Quando tu faz a saída da tua carteira para uma carteira diferente, ele vai aparecer no sistema como uma venda. A doação, ela exige alguns passos ali para tu poderes configurar uma doação. Então, a doação oficial, para isso acontecer, tu terias que gerar uma guia de TCMD. Então, tu tens que relatar isso, tem que ter um aceite do doador e do donatário. Isso vai para dentro de uma operação na fazenda dos estados, né? Então, por exemplo, a gente está falando que do Rio Grande do Sul, eu teria que submeter a secretaria da fazenda do estado do Rio Grande do Sul, ela vai me gerar uma guia de imposto de transmissão e tu vai se pagar sobre a doação. O problema é que a tua saída de cripto ainda é uma saída de cripto, né? A doação teria que ver o seguinte, se você vai fazer uma doação pura, né? Legítima, eu teria que indicar, fiz uma doação através de criptoativos. Se eu não fizer esse informe, não tiver isso documentado, não gerar essa guia de TCMD, na verdade, o que eu estou fazendo é uma venda para fora, tá? E aí o sistema vai entender isso como uma venda e ele vai te gerar os teus compromissos fiscais de imposto dessa parte cripto e depois vai gerar os compromissos de declaração de imposto cripto da parte que recebeu. Pode ser usada a cripto para a doação? Pode, mas tem que ter esse cuidado de ser uma doação legítima, né? Que tem que ser documentada com provas que a gente possa comprovar lá na frente se o fisco pedir. E aí se fizer o processo do ITCMD, só paga o imposto de doação mesmo, né? Sim, aí sim. Ah, sim. Era a minha dúvida, né? Se ficavam os dois impostos, né? Aí eu estava com dúvida sobre essa parte. Aí pagou o imposto do ITCMD, já está tranquilo, né? Já está tudo regular. Nesse caso, sim. E aí a pergunta aqui do Dahan Carvalho. Qual seria a melhor forma de realizar? Por exemplo, quero vender meus vários ativos na rede Ethereum. Seria melhor eu fazer swap tudo para o STT na rede Ethereum e depois vender? Eu acredito que ele deve ter vários tokens diferentes, então a dúvida dele eu acho que seria juntar tudo para declarar de uma maneira mais simples. Isso daí poderia ser feito? Seria uma forma dele realizar, por exemplo, de uma forma inteligente? A título de simplificação, sim, né? Deixaria mais fácil ele declarar um único ativo, mas é que ela está errada, na verdade, né? Porque tu tens que declarar todas as tuas operações com cripto, conforme a instrução normativa. Então o certo seria ele fazer todas as declarações, independente dele fazer a troca ou não. Ficaria opcional. Se ele quer simplificar, ok, é melhor declarar alguma coisa que nada, mas ele vai estar sob o risco de vir ter uma apuração depois do tudo que ele operou. Sim, eu recebo muito essa dúvida do pessoal. Nossa, eu movimentei 200 altcoins. Eu posso converter tudo para Bitcoin, declarar só o Bitcoin? Isso está certo? Isso está errado? É uma dúvida muito comum até, né? Na declaração mensal, o correto é fazer todas as declarações que tu tens, de todas as operações, todas as criptos, todas as redes, tá? Na declaração anual, isso vai facilitar, porque a declaração anual é com base na fotografia do dia 31 de dezembro do mês que passou, do, desculpa, do ano que passou. Então, nesse caso, simplifica, né? Chegou lá 30 de dezembro, eu reúro todas aquelas minhas operações de exchanges e redes, passa por uma única operação e declaro só aquela, depois, no dia 1º de janeiro, começa a operar de outra forma, começa a voltar a operação que eu tinha antes, vai facilitar para o fim da declaração anual do imposto de renda. Mas, por fim da declaração de movimentação, o correto é ele fazer a declaração de todas as operações. Até porque, dependendo do que ele vai fazer, essa conta pode ser cara. É, até porque, viu, Gabriel, se ele tiver vários tokens, tá? Vários tipos de tokens e moeda, se ele tem imposto de liquidez, e ele fazer essa conversão, essa conversão significa que ele tá vendendo, alienando, né? Tá convertendo para o STT, ele tá vendendo todas as criptos dele. Então, se ele fizer isso, ele vai pagar o imposto se passar dos 35 mil de lucro. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Se ele for converter tudo... E ser maior que 35 mil, o lucro que ele teve nessas trocas, porque conversões também é uma venda e uma alienação, ele vai pagar o imposto em cima disso. E aí, não é nem uma pergunta, né? É uma coisa que falaram aqui, né? O iCharts. Assim como eu, muitos já fizeram infinitas movimentações com criptomoedas. Quero ver como o Afegão Médio vai conseguir declarar isso. A Declare Cripto pode ajudar o Afegão Médio nessa bagunça toda que ele tá? Consegue. É, o legal da plataforma é que como a gente pega as informações através do extrato e das APIs, a gente consegue ter uma operação muito, muito assertiva. Então, a gente consegue, por exemplo, pegar coisas de 2019, 2020, 2021. Tu não precisa estar me informando moeda, tu não precisa estar me informando o valor de aquisição, não precisa estar me informando o preço médio. Tudo isso a gente consegue extrair das informações que o cliente faz o onboarding da plataforma. Então, ele pega lá, tem 10 carteiras e redes diferentes, a gente vai pegar os extratos e APIs, vai apurar aquilo tudo de cripto com precisão de minuto a minuto, 99% de assertividade, e vai fazer os enquadramentos de acordo com a lei pra ele poder fazer a declaração e calcular o imposto dele. E tudo isso num plano módico que a Declare Cripto oferece pros seus clientes, não é nada demais, não é algo que impossibilite, mas o ideal é que utilize uma plataforma que realmente fazer assim, eu vou puxar os históricos, calcular custo médio, puxar a aquisição e fazer os enquadramentos, realmente fica muito difícil. Mas a plataforma tem toda uma inteligência social, todo um machine learning que vai extrair essas operações, precificá-las e parametrizar pra dentro dos limites do físico. Perfeito. Pessoal, se vocês querem contratar a Declare Cripto, eu consegui um cupom de desconto de 20%, vai estar no link no comentário fixado pra vocês aproveitarem e organizar a vida de vocês, porque o Bull Market tá vindo aí, eu tenho muito inscrito que já tá com lucro absurdo já e talvez nunca declarou ou tá com dificuldade nisso, então, contrata a Declare Cripto, resolve esse problema pra você realizar sem dor de cabeça, é o que eu falo, né? Eu recebo algumas mensagens até um pouco críticas em alguns vídeos de IR que eu faço e eu não falo nada de mais, eu falo o que a lei mostra, a lei é isso aqui, pessoal. Bitcoin, ele é descentralizado, as criptomoedas, elas vieram pra dar mais liberdade financeira pras pessoas, mas eu tenho que falar como a legislação é. Se é moral ou não, é uma outra história, né? Porque eu acho que todo mundo que investe em Bitcoin tem um lado um pouquinho libertário, mesmo que não é totalmente libertário, tem pelo menos uma pequena porcentagem ali. Então, muitas pessoas não veem imposto como algo moral e isso é questionável ou não, depende da ideologia de cada um. mas a gente tem que entender o que é legal até pra não fazer nada ilegal e não prejudicar. Então, eu, como um produtor de conteúdo sério, eu preciso falar, olha, a lei é assim. E eu trago pessoas especialistas no assunto, como o pessoal da Declarar Cripto, pra falar, olha, a lei é assim, é assim que faz. Vocês podem ter a nossa ajuda pra fazer da forma correta, mas não tem como eu falar pra vocês, olha, o pessoal não declara, a receita, né, que vai pra aquele lugar, não tem como eu falar isso, porque é legal. se eu falar uma coisa dessa e der ruim pra vocês, o seu imposto de renda, você cair na malha fina, você vai vir me procurar. Se o pessoal da Declarar Cripto fala um negócio desse, você vai procurar o pessoal da Declarar Cripto. Então, a gente tem que falar o que é legal, né? E o cerco vem fechando, né? Essa que é a verdade. A Receita Federal, ela vem melhorando a fiscalização dela. Então, por exemplo, de 2022, Imposto de Renda de 2023 e agora Imposto de Renda 2024, sobre o período de 2023, a grande mudança, né, de 2022 pra 2023 foi que tu colocavas ali a ficha pré-preenchita, né, pra Declaração do Imposto de Renda e já vinham as tuas informações com cripto do que foi operado em exchanges nacionais. Só tinha que dar o custo de aquisição, tá, pessoal? Não o valor de mercado da cripto quando você vai declarar. Você tinha que dar o custo de aquisição, quanto você comprou nela. E isso já aparecia no Imposto de Renda de 2023 sobre a competência de 2022. Então, muita gente foi pego de surpresa ali quando veio, pô, mas as cripto já estão aqui até as frações. E a Receita pedia que tu apenas informasses o custo de aquisição. E da Declaração de 2023 pra 2024, com certeza, muitas mudanças virão. Porque em 2023 a Receita Federal começou o cruzamento de dados. Então, a Receita Federal começou a cruzar os dados das Ienes, que eles já têm das exchanges nacionais, com informação de Banco Central, porque tu fez aquele Pix maroto lá, né, pra entrar na corretora. Recebeu aquele Pix maroto de volta quando realizou teus lucros. Também eles vão cruzar o Decred. Então, se a tua renda do cartão de crédito estiver batendo com as tuas declarações, também eles podem ligar o sinal amarelo. E assim eles fazem com o Dimob, eles fazem com o Veículos. Então, 2023 é o ano que eles estão compactando, né, essas informações todas e estão transformando numa maneira que eles consigam enxergar toda essa rede que fica distribuída, que faz complemento ao mercado de criptoativo. E eles vão poder enxergar isso aí. Então, eu acho que 2024 já é um ano pra gente começar a olhar pelo menos pro 23 e pro 22. Quem nunca fez nada, dá uma olhadinha pra esses dois anos aí pra não entrar no problema. E a outra coisa que eu sempre digo pessoal é saber, né, conhecer, prever para prover, né. Então, assim, quando você passa por uma plataforma como a nossa e ele te dá as informações, você pode tomar uma decisão. Porque, sinceramente, se tu não estiver sabendo o quanto operou, se teve alienação, se teve lucro que tu deveria ter tributado, tu tá num machismo. E se tu estás num machismo, o risco de cair numa malha fina, né, e te pegar de calça curta é muito grande. Então, eu sempre digo assim, tomem decisão com base em informações, com base em dados. Não fique num machismo. Será que eu movimentei mais de 30? Será que eu tenho Iene pra declarar? Será que eu tenho imposto a pagar? Isso tudo pode ser muito prejudicial pro teu patrimônio. É, e outra, Gabriel... Depois se vir multa, né, depois, infelizmente, às vezes... Aquele tradezinho suado, aquele tradezinho suado já se perdeu. Foi tudo embora, tudo embora com o imposto. Exato. É, e outra, Gabriel, as pessoas, os investidores, né, começam muito errado no mercado. Eu entrei errado no mercado, eu já fiz muitas coisas erradas no mercado. É, por exemplo, como achar que eu comprar uma moeda de privacidade e eu não vou ser reportado, tipo um amonero, porque eu não tenho conhecimento. Eu vou comprar de um P2P que diz que não reporta, mas se tu colocares na internet aí, tem várias notícias falando sobre lavagem de dinheiro, Polícia Federal, a classe de P2Ps, né, porque o que acontece? Eles falam que não reportam, eles lavam dinheiro com a tua compra e a tua venda, eles reportam para a Receita Federal, o que é pior ainda, tá, eles falam que não reportam, mas reportam. Se tu vai fazer um PIX, por exemplo, dentro de uma corretora sem KYC, e aí tu vai dizer, cara, não tem KYC, não vou ser reportado, mas se tu fez o PIX, vai ser reportado sim, porque tem, passa pelo Banco Central, esse teu PIX, e assim vai, entendeu? Tem a Arc Intelligence, tem a Tia Análises, então assim, a Receita Federal, assim como o mercado, está, está, está se preparando, né, para esse, para esse boom marketing, de repente, para, para o que o mercado está apresentando de crescimento, então é bom ficar ligado, e o bom da Declare Cripto, o bom da nossa plataforma, que ela não tem nenhuma conexão com a Receita Federal, ela simplesmente, ela informa todas as transações, né, que tu fez ao longo de toda a tua vida, de investimentos, ah, comecei a operar lá em 2020, cara, usa a plataforma, pelo menos, para saber o quanto tu deveria ter reportado, o quanto deveria ter declarado, o quanto deveria ter pagado de imposto, para saber se lá na frente, de repente, tu cair numa malha fina, ou tu, ou tu ter algum problema quanto à declaração e ao imposto de renda, tu saber aonde foi, porque assim, se tu pegar um contador que não utiliza a plataforma, ele vai ter, por exemplo, 25% a 30% de assertibilidade, a nossa plataforma tem 99%, porque ele busca na blockchain a informação, ele tem desenvolvedores aptos para fazer isso, ele tem contadores, ele tem pessoas como o Ismael que cuidam da legislação e deixam em dia tudo isso para o investidor só se preocupar em ganhar dinheiro e deixar essa parte de declaração, processamento de informações de operações, deixa com a plataforma, deixa com os profissionais e o resto é ganhar dinheiro, só isso. Exato, porque é uma coisa que demanda um tempo absurdo para a pessoa conseguir dar conta, né? E aí eu estou com uma dúvida aqui que inclusive pode ser um sinal positivo para quem declarou no passado, eu já vinha falando, tem alguns contadores que eu conheço, pessoas que entendem sobre essa questão de declaração que já falavam, olha pessoal, o cerco está fechando, quem declarar pode ter vantagens para conseguir pagar menos imposto, pode ter, enfim, já sai na frente e já consegue deixar o seu dinheiro todo certo, porque ninguém aqui é bandido, todo mundo quer ganhar dinheiro fazendo o seu trade, comprando as suas altcoins, comprando o seu bitcoin e quer vender a sua cripto para poder comprar bens, então eu falo, a única pessoa que talvez não vai declarar e que talvez não vai dar um problema entre aspas assim é a pessoa que vai ficar 100% na blockchain, mas você faz o que com o seu dinheiro 100% na blockchain hoje em dia? Muito difícil, então a maioria de nós quer o que? Quer comprar seu bitcoin, quer comprar seus altcoins para depois trocar esse bitcoin, essas altcoins por reais para poder comprar seu carro, poder comprar sua casa, poder fazer uma construção, poder comprar coisas, o que quer? Então para isso você precisa declarar, não tem jeito, porque senão como é que você vai trazer 2, 3 milhões para a conta e daí? De onde que saiu esse dinheiro? Vai dar problema. E aí sobre essa possibilidade de uma vantagem entre aspas para o investidor que declarou no passado é sobre aquela questão de pagar 8% em vez de 15% para poder atualizar o imposto. E aí eu estou com uma dúvida aqui, que é uma dúvida minha também, do Nathan Fiengo 9963. Uma dúvida que eu tenho e que eu preciso sanar, como é o passo a passo para pagar os 8% de imposto adiantado para futuramente não ter que ficar declarando e pagando 15% anualmente ou mensalmente? Eu basicamente pretendo declarar tudo certinho e pagar o mínimo de imposto possível e sem multas ou ficar com o nome sujo. Obrigado. Então a dúvida dele é como que eu consigo adiantar meu imposto? Porque a data limite é maio, né? Mas eu, pelo menos, ainda não achei o passo a passo onde que eu vou na receita para poder fazer esse adiantamento. Já tem ou a Secretaria da Fazenda ainda precisa se pronunciar sobre isso? Isso. Aquela questão dos 8% era para quem tinha que atualizar o valor dele em criptomoedas, né? E isso já encerrou, foi até o dia 31 de dezembro, né? E aí ele teria um prazo para fazer o pagamento da primeira parte e depois o prazo para fazer o pagamento na segunda parte. Não precisaria ser tudo numa única vez. A Receita Federal casualmente, né? Logo depois lançou o sistema de auto-regularização, mas o fato é que hoje a tributação que se tem é de 15%. Isso já dá 14.754. E o que nós temos hoje ainda é a IEN com o ganho de capital, que a líquida é progressiva a partir de 15%. Então ela sobe a cada 5 milhões ela sobe 2,5%. 5 milhões de ganho dentro do mês 15%. A partir do ganho acima de 5 milhões e 17,5% e assim ela vai subindo. Mas o que se vai ficar na prática é 15% de imposto. A hora que a Secretaria da Receita regulamentar isso vai permanecer a alíquota de 15%. E sobre a antecipação isso vai variar com a Declaração Anual do Imposto de Renda. Ainda não saíram as normativas da Declaração Anual do Imposto de Renda desse período de agora, na Declaração de 2024. Deve sair nos próximos dias. E aí vai estar ali as regras de antecipação, independentemente de ser cripto. Porque basicamente o que tem hoje é uma data limite, se eu não me engano é até dia 24 ou 25 de maio, não lembro agora, que a Receita falou, olha, quem declarou cripto no ano passado pode pegar essas criptos, adiantar o que você teve ali de ganho de capital e aí você já, em vez de você pagar os 15%, isso que você declarou anteriormente, você paga 8%. E aí basicamente já tem todas as informações mesmo, só faltou a Receita, então dá o passo a passo, parece que vai ter um formulário lá que ela vai disponibilizar. Geralmente ela emite o perguntão, o famoso perguntão. Perguntas e respostas sobre a Declaração Anual do Imposto de Renda, ela lança todos os anos e ela deve estar lançando nos próximos dias e algumas respostas são boas ali, dá para a gente aprender bastante. É, também se alguém tiver alguma dúvida, a gente lançou um e-book semana passada sobre como declarar criptomoedas em 2024. O pessoal vai estar podendo ou te pedir, que a gente pode te fornecer também, ou entrando na nossa rede social ali no Instagram, arroba declarecripto e baixando o e-book no link da Bill. Então ali vai ter alguma ajuda para os investidores que quiserem declarar e aí vai ter um passo a passo de como declarar isso em 2024, essas criptos e de certa forma pode ajudar e tirar algumas dúvidas quanto a isso. Inclusive o Enterprise, que está lá no meu grupo também do WhatsApp, ele fez uma pergunta que casa muito bem quando eu declaro cripto, né? Existe algum sistema para lançar as negociações? Qual? E aí justamente trouxe a resposta aqui com o pessoal, né? Então, o que eu trouxe de vídeos... É, então o que eu trouxe de vídeos, o que eu trouxe de informações, o que está no e-book também, é para a pessoa fazer manualmente as operações dela. Então é uma grande ajuda que a gente traz, mas para quem não quer ter dor de cabeça, a melhor coisa é contratar uma plataforma porque no final, no final das contas, o que você gastou ali anualmente, né, nesse ano fiscal com a plataforma, às vezes é uma redução absurda de imposto que você vai ter só por realmente ter a informação correta na sua mão, né? Então, essa é a verdade. Pergunta agora do Kelvin. O caminho inverso também já se sabe se tem algo? Por exemplo, se eu enviar de uma hard wallet para a corretora brasileira, se ainda fica no limite dos 15k, dos 15%, eu imagino, né, que ele tenha feito a pergunta, né? Então, por exemplo, o cara, ele está com cripto na Trezor e aí ele envia para Brasil Bitcoin. Nesse caso, ele segue a legislação internacional ou segue a legislação brasileira e hard wallet é internacional ou é brasileiro, por exemplo? Também é outra dúvida que a galera tem, né? Hard wallet, ele é considerado estrangeira, tá? Ele entra no mesmo quesito das redes descentralizadas e das corretoras estrangeiras. Quando ele faz a transferência de uma carteira dele para uma carteira dele, não entra para fim de alienação e não vai contar como movimentação também. Uma outra dúvida aqui do Antônio Carvalho 615. Para quem faz trades na Binance, por exemplo, se houver lucro no mês, terá que pagar o imposto de 15% referente a este lucro no mês seguinte ou uma vez por ano? Isso aqui, acho que a dúvida da Binance é brasileira ou estrangeira mesmo? A Binance, ela é considerada corretora estrangeira. Hoje, nós temos essa questão que a IN1888 diz que a compensação de lucros prejuíza dentro do mês e o pagamento, né? Então, eu emito a declaração com base nos lançamentos do mês que passou, gero a DARF e pago no mês, né? Mesma coisa. Então, se eu fiz a transação do mês passado, esse mês eu tenho que emitir a IN se tiver imposto a recolher, só nasce imposto a recolher do que tiver mais de 35% de alienação e aí nasce dentro daquele mês. Então, o pagamento hoje, 26 de fevereiro, é mensal. Se for implementada a regra da lei 14.754, que é a das tranças das offshores, que estão querendo equiparar a cripto ativo junto no pacote, aí, nesse caso, poderá ser feito uma única guia ano. Mas isso ainda não está com eficácia plena ainda. É o que eu até falei num vídeo também, é uma dúvida muito grande, pessoas perguntando, né? Se eu não me engano, é em abril, maio, que é a declaração, se ela segue a legislação nova ou a legislação antiga? Por enquanto, antiga. O ideal que eu vejo é que a lei só vai entrar em vigor sem ceder essa declaração na próxima declaração. Na verdade, a lei está emitida, ela, em tese, valeria já para essa declaração a partir de 1º de janeiro de 2024. Só que a lei 14.754, no artigo 3º, parágrafo 3º, ela diz que compete à Secretaria da Receita Federal se manifestar ou regulamentar os criptoativos, sejam eles ativos virtuais ou carteiras digitais, como eu disse, o termo é péssimo mesmo, né? Mas a gente não pode esperar muita clareza semântica dos nossos legisladores. Eu acho que é que é proposital. É, pode ser, pode ser. E, na verdade, até que a Secretaria da Receita Federal regulamente, né, o artigo 3º, que fala no seu inciso 1º, de ativos e, inciso 2º, sobre o que são rendimentos sobre eles. Então, até que eles se manifestem sobre isso, a gente não tem nem para onde ir, né? Porque tem muitas respostas que não tem, não estão ali dentro. Então, só sobra mesmo a gente aguardar a Secretaria da Receita Federal. Se ela se manifestar nos próximos dias e colocar que vale a partir da manifestação dela, aí a gente vai ter que incluir como ela quer na Declaração Anual do Imposto de Renda de 2024, porque a lei vigorou, né, está vigindo a partir do dia 1º de janeiro desse ano. Lembrando também com essas integrações e essas parcerias que a CARF, se eu não me engano, o Ismael pode me corrigir, com vários países, tá, sobre corretoras internacionais, a partir do momento que entrar em vigor essa parceria, as corretoras internacionais vão estar reportando todos os aportes e operações que tu fez dentro dessas corretoras. E não só no ano vigente, eles podem pegar retrativamente essas informações e entregar para a Receita Federal. E aí a Receita Federal vai poder, né, enfim, colocar uma boa parte do pessoal aí na Malha Pina ou estar dizendo, ó, isso aqui você não reportou ano passado, vamos ficar em dia. Então é melhor tu ficar ligado e correr na frente da Receita Federal, eu digo, correr na frente é tu resolver isso, é tu ter uma visão ampla, né, do teu patrimônio cripto antes que lá na frente dê algum problema. Agora uma dúvida do Inteligência em Nossos Dias sobre mineração. Seu minerário der a sorte de conseguir alguns blocos sozinhos e chegar a um milhão de reais em Bitcoin minerado, mas só vender 10 mil reais por mês desse montante para viver, despesas básicas da vida, eu serei isento? Como ele está recebendo aquilo ali como uma gênese de criptoativo, ele vai declarar no Gcap como aumento patrimonial e se ele vier sacando no limite dos 10 mil, ele até pode gastar mais um pouquinho, ele pode gastar até 35 mil sem pagar imposto hoje, desde que seja uma alienação que ele consiga controlar dentro dos 35. Então se ele ficar ali pelos 30, chegar numa venda total de 30 mil, está zerado do imposto, pode ser feliz. Maravilha, já dá para comprar as máquinas de mineração e começar, né? E umas placas solar também, né? Também. Depende do que vai minerar. E tentar sair do Brasil, né? Porque aqui a energia é cara, então não compensa muito, né? A energia é cara, a água é cara, tudo é cara. Agora a dúvida aqui do Gustave Marcos Luba 451. Tem uma dúvida, quero usar 10 mil reais para fazer dinheiro na Binance, mas não sacar o lucro, só sacar os mesmos 10 mil reais depois de um tempo, uma semana, digamos. Eu pago os 15% de imposto porque eu não terei realizado o lucro, né? Não, se realizou o lucro dentro do próprio mês, porque em tese ele vai sair com mais do que, ele vai ficar com mais na conta do que ele saiu, né? Se ele tiver mais de 35 mil de alienação e tirar 10 mil de lucro, ele vai ter imposto, mas se ficar abaixo dos 35 mil de alienação, pode tirar os 10 mil de lucro dele sem imposto. Agora a dúvida do William Oliveira 7031. A questão que precisa ser esclarecida é, essas regras serão aplicadas com base na corretora que você vendeu ou na corretora que você comprou a cripto? Ou seja, uma pessoa que comprou na Binance, mas transferiu para mercado Bitcoin e vendeu no mercado Bitcoin, irá pagar os 15% ou ficará com a isenção dos 35 mil? Mesma dúvida da questão da Trezor, né? Mas com corretoras agora. É, não, mas a Trezor tem uma questão, porque a Trezor é tua, né? Está transferindo de uma rede tua para uma rede tua. Aí nesse caso é o seguinte, ele está saindo e as duas são internacionais. Aqui ele está trazendo uma questão internacional para uma nacionalização para ele poder se aproveitar do benefício que é a instrução normativa e as demais normas, porque é, na verdade, quando a gente fala de instrução normativa é porque é a principal, né? Mas tem instrução normativa 599, tem regra de capital, tem uma série de outras regrinhas que são coladas nessa série de 88. a 14.754 ela fala de exchanges internacionais, estrangeiras, ou como diz o Rafa, as corretoras gringas, né? Na legislação não fala nada dessa diferenciação no sentido de que não pode. Como a gente está permitido a fazer, a menos que haja uma proibição, em tese é possível sim. Estamos de novo, ressalto, estamos esperando a regulamentação da Secretaria da Receita Federal. Talvez ela diga que sim, talvez ela diga que não. Mas hoje, a gente entende olhando a Lei 14.754 e olhando o que a gente tem de regra no Brasil, que tu poderia sim operar na rede estrangeira, na exchange estrangeira, e trazer para uma nacional para fazer o saque da tua cripto para a BRF. Ou fazer a tua venda da cripto para tu poderes te beneficiar desses limites de 35, que gera essa faixa de corte para começar a tributar o teu imposto cripto, para começar a tributar a tua cripto. Então, a resposta é sim. Hoje, na teoria, tu estás liberado para poder trazer da corretora estrangeira, trazer para uma nacional e fazer a venda dentro da regra da isenção lá da faixa de corte dos 35 mil, até que venha a Secretaria da Receita Federal e diga se isso é possível ou não. Como a gente está só com a regra da nacional, em princípio, não tem muita necessidade de fazer essa distinção. Mas se disserem que isso passa a valer 14.754, sem falar nada dessa hipótese, a gente entende que é essa resposta que eu dei. Tu vai poder operar na corretora gringa, que entende do Rafael, trazer para uma brasileira e gozar dos benefícios da faixa de corte dos 35 mil de alienação. Assim como tu tens uma estratégia, né, para hold, ou tu vai montar uma carteira a longo prazo, ou a curto prazo, ou tu vai fazer um day trade, tu tem que ter uma estratégia também a princípio de pagamento de imposto, de declaração, né? O que que tu vai fazer? Tu vai trazer para a gringa, para a nacional, tu vai alienar e tirar um lucro até 35 mil para tu não pagar imposto. Se tu tens essa capacidade de fazer essa estratégia junto com tudo que tu tem de patrimônio, eu acho que tu... Porque o não pagar é tu ganhar dinheiro também. Então, eu vejo isso como uma estratégia, né? Eu vejo como uma estratégia. Tu não perder dinheiro é tu ganhar dinheiro. E é por isso que a Declare Cripto ela está sempre ligada, sempre atenta a esses detalhes, né? Para também instruir os nossos seguidores nas redes sociais, que a galera pode sempre estar acompanhando ali na Arroba Declare Cripto, ou também, às vezes, os nossos clientes perguntam, né? Para o suporte ou para o próprio Isma, que atende ele no WhatsApp, o suporte do WhatsApp, e pelas redes sociais, o que eles podem fazer. Claro que a gente, né? A gente sempre tenta ajudar da melhor forma possível e algumas coisas são limitadas, que a gente não pode fazer recomendações de investimentos, né? Mas a gente está sempre disposto aí a ajudar sempre quem tem dúvida aí sobre declaração, imposto e estratégias para não dar mais do que o necessário e mais que o previsto para o leão. A gente não é conectado com a Receita Federal. Então, você pode colocar suas informações e a gente pode processar, te trazer essas informações e aí você analisar e ver como é que está mais ou menos a tua situação e tomar as tuas decisões, declaro, não declaro, declaro parcial. O CPF é teu, né? Tu és o responsável pelos dados que tu vai enviar a Receita. A gente não faz nada que o teu consentimento não venha antes. Então, a gente vai processar, vai deixar tudo preparado, pode nos chamar, inclusive, para discutir o resultado, dizer, pô, o que vocês acham disso, o que vocês acham daquilo. Mas o importante é tomar essa decisão com base em dados e informações, não ficar nesse palpite. E aí, sim, aí vale a plataforma, a gente consegue organizar tudo isso para tu poderes enxergar, porque até aqui tu não está enxergando. Está ocupado com o teu trade, com a tua compra, com o teu gold, mas não está olhando essa questão, se é DRIV, se é 35, se é regra fora, regra dentro, né? Então, a gente consegue facilitar bastante a tua vida e tu economiza tempo. Em vez de perder uma semana olhando isso aí, pesquisando a legislação, calculando, enquadrando, passa na plataforma, depois só verifica os resultados para a tua tomada de decisão. E agora uma dúvida sobre NFTs, né? Achou que ia escapar, né? Já teve mineração, já teve... Vai ter até segunda residência, depois vou trazer essa dúvida também. Então, tem problema. para NFTs, o CID 72,88. Me tira uma dúvida, eu vendo NFTs, não invisto em moedas, na verdade faço as imagens, minto e vendo elas. Qual seria a minha porcentagem a pagar? Posso declarar que comprei as NFTs a valor do Mint barra Gaze e vendi a um preço X? Só pago caso fizesse mais de 35 mil por mês? As NFTs têm essa característica, né? Elas só pegam o valor na venda. A menos que tu tenhas comprado essa NFT rolando, só pegas o valor na venda. Então, a tua venda é que vai dizer o valor do NFT. A gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado quando fala NFT, porque a regra dela não é uma regra muito clara. Vou dar um exemplo. Recentemente, saiu o COSIT. O COSIT é o órgão que faz as informações, não é as informações, mas é um tipo de um órgão regulador dentro da receita. Ele dá as normas de cálculos contábeis para fins da receita federal. E o COSIT, ele diz o seguinte, o NFT, por exemplo, que representa um imóvel, a tributação dele não é o do NFT, é do imóvel. Porque, na verdade, ele nada mais é do que um meio para chegar lá no bem da vida que é aquele do mercado imobiliário. Então, o NFT, ele tem um pouquinho de regra própria quando a gente fala NFT. Então, tem que cuidar, porque às vezes eu já ouvi bastante aquela pergunta, bom, então tá, se eu botar, eu boto o NFT e vendo a um real é um real. É, sim, mas tudo tem que ter um histórico, tudo tem que ter uma computabilidade para demonstrar quando a gente fala em NFT. mas, por via, o NFT ganha a precificação dele no momento da venda. Então, ele tá lá no teu estoque, ele tá contando como se fosse um hold daquela cripto, né, e ele só vai ganhar, efetivamente, um valor tributável quando se tratar de uma venda daquele NFT. E, sim, o imposto aplicável é o mesmo da cripto. 15% sobre o lucro, limitado nos 35, que é a faixa de corte da denação. Agora, uma dúvida sobre segunda residência, nesse caso, Paraguai. Dúvida do Leandro. Se eu saco o meu Bitcoin comprado hoje via Pix com real e depois de alguns anos crio uma conta no Paraguai e transfiro para essa conta, como fica o dinheiro caso eu saque esse dinheiro lá? Então, se você fez a compra do BTC e ele tá na tua wallet e tu transferes uma wallet que é tua para uma outra wallet ainda que no estrangeiro, pode estar no Paraguai, pode estar no Uruguai, em qualquer outro país aquela tua wallet, mas ela é tua, esse BTC, ele continua na tua posse. Hold não é tributável, pelo menos até aqui, não é tributável. Então, tu não vai ter nenhum tipo de penalidade por isso. Vai ter que fazer a declaração quando tu comprares pelo valor do BTC, mas é somente isso. Quanto à questão de sacar, se tu tiveres alterado o teu domicílio fiscal do Brasil para o Paraguai, você vai cumprir com as determinações do Paraguai. Se o seu domicílio segue no Brasil, você deve fazer tanto informação quanto o pagamento do imposto ao governo brasileiro, que não pode fazer misturar as estações, porque daí o governo brasileiro pode entender que tu estás evadindo divisa, que tu estás mandando dinheiro para fora não declarado e pode trazer duas complicações, uma da crime e a outra da própria evasão fiscal. E agora uma dúvida do Juan Costa. É para declarar o que comprou ou só o que converteu para a Fiat? Vai declarar tudo o que não seja transferência. Se teve compra, se teve troca, se teve permuta, se comprou via P2P, tudo isso tem que ser declarado. Não é só o saque de PRL. Quem for por aí vai ficar na reta da receita? Conversão, gasto com cartão de crédito, de cartão de corretora, tudo isso aí. Para uma pessoa que recebe pagamentos em Bitcoin, por exemplo, ela paga o imposto, num caso, vamos colocar que ela é simples, ela paga o imposto, esse imposto simples ou ela paga o imposto também na hora que ela converte esse Bitcoin, por exemplo, para real? Aí dando o exemplo de uma PJ, né, Gabriel? Se for simples, uma PJ. Vamos colocar uma PJ que, sei lá, vamos colocar vocês, vamos colocar que vocês recebem pagamentos em Bitcoin pelo serviço de vocês. E aí vocês vão ter que converter esse Bitcoin para real, por exemplo. Vocês vão pagar, vamos colocar um exemplo, 6% do simples de serviço ou vocês vão pagar os 15% dessa troca se vocês saírem da isenção ou vocês vão pagar os dois impostos? É uma dúvida que eu tenho também. Não, uma dúvida maravilhosa, tá? E assim, nós não temos uma regra transparente sobre PJ e CRI. Nós temos quanto a PJ com cripto quando ela for uma intermediadora de serviço em criptoativos. O P2P, por exemplo, uma exchange, essas têm uma regra específica que é dada naquela mesma IEL 1888 que a gente utiliza para os CPFs. Para PJ, se tu tens entre os teus quinais alguma coisa ligada a criptoativo que não seja meramente a intermediação, normalmente o pessoal coloca no mesmo regime tributário da empresa. Ou seja, se está no simples aplica a regra do simples, se está no presumido aplica a regra do presumido, se está no lucro real aplica a regra do lucro real. Lembrando que com a questão da empresa também tem que fazer o lançamento no ganho de capital, em qualquer hipótese. Então, se a tua empresa não tiver nada a ver com cripto e tu tiveres um criptoativo no estoque lá jogado no teu balanço, pelo menos a informação do ganho de capital tu vai ter que fazer. E aí sim, a tributação, por via, é o mesmo regime da pessoa jurídica, a menos que tu sejas uma intermediadora de cripto. Nesse caso, a tua tributação vai ser sobre o teu faturamento e não sobre o que transacionou em cripto. Então, tu vai ter, basicamente, como missivas, como referência para a tua tributação, o valor da taxa mais spread que sobra no teu caixa no fim do mês é o que vai servir para a base de faturamento. A galera que quer receber cripto às vezes tem dúvida, né? Porque tem muito contador que as pessoas têm para as empresas delas, mas que não entendem de cripto. E aí, às vezes as pessoas não recebem cripto, deixam de receber uma classe de ativos que hoje representa 5% da população brasileira que tem essa classe de ativos. Não sei se vocês sabiam nessa informação. 10 milhões de brasileiros têm criptoativos no Brasil. E esse número tende a aumentar. Então, é importante que as pessoas recebam também pagamentos em cripto, né? Sim. Inclusive, tem solução, eu trabalho na Brasil Bitcoin, a gente tem uma solução que a gente consegue colocar um get-it de pagamentos em lojas online e aí a pessoa, por exemplo, fez pagamento em Bitcoin e aí a pessoa, o nosso cliente, que é a pessoa que está vendendo, já recebe convertido para reais. Então, já fica bem simplificado, né? Isso. E aí vai uma questão interessante. Se tu utilizas isso como um pagamento corrente, ah, como se tivesse recebido o real, com certeza vai cair no regime tributário da empresa. Agora, se tu recebes isso como uma compra de um ativo, como traçar um parêntese como se a empresa estivesse comprando um terreno para fim de investimento, aí vai aplicar a regra do Gcap. Muito embora isso não esteja muito claro. Então, assim, o que a gente tem visto é a Receita Federal não incomodar muito nessa parte para ela também não ter uma regra clara e para ela cobrar e manter essa cobrança, ela teria que ter uma regra específica, detalhada para estar trabalhando isso. mas por via seria isso aí. E ele diz 1888 nas aplicações das PJs, desculpa, o regime jurídico da empresa no que tranje a PJ podendo cair para um ganho de capital caso aquilo seja um ativo entre aspas imobilizado que está dentro do balanço da empresa. Nesse caso, a Receita está ganhando dela também, ela está ganhando independente, independente, ela está levando dela. Ela e banca de cassino só joga para ganhar. Exatamente. E agora vamos finalizar aqui com a última pergunta do Vinícius. Eu deixei uma pergunta interessante aqui para a gente dar uma risada aí no final, já com uma hora aqui que a gente está gravando. Essa daqui vai ser legal, vocês vão ouvir bastante gringo. Quase isso, vai ser bom, mas é engraçado aqui. Pergunta do Vinícius. Jogo do bicho paga e erra também? Quase. A gente teria uma dúvida que tenho certeza que todos no grupo querem saber. E aí, jogo do bicho paga e erra ou não? Paga nada. Na verdade, por se tratar de uma contravenção penal, na verdade, o que tu estás disposto não é nem a questão de regularizar para pagar. O problema é que eles foram lá e pegar. É tudo como um ganho vindo de um ilícito. Já está tudo errado. Veículos da operação, ganhos, tudo que tu tiver ligado a isso pode estar sujeito a ser confiscado, na verdade, não é nem o imposto, 100% por conta de ter vindo de uma contravenção. Ainda mais se tu jogou no leão, né? Ah, joga no leão, sim. Falar nisso, e o tigrinho, o aviãozinho, acho que tem até um ursinho agora que eu vi lá também. E aí, paga ou não paga? É, está saindo aí o marco civil dos jogos eletrônicos, então vai estar previsto esses da aposta esportiva, os pets da vida, os tigrinhos da vida, toda essa parte de jogos vão ter um regramento próprio, em breve terão um regramento próprio completinho aí para o pessoal também, muito perto dos moldes que está sendo com cripto. Inclusive, é uma curiosidade, quando começaram os primeiros projetos de lei, a lei que trazia essa questão das bets, das aposta esportivas, dos jogos digitais e tudo, dos jogos eletrônicos, virtuais e tudo, ele estava junto com cripto. Para te ver, institucionalmente, o quanto a cripto cresceu enquanto alguma coisa ligada a sistema financeiro, porque ela saiu lá do negócio que era apostas, lá do negócio de jogos e veio parar aqui na regra das offshores. Então a gente vê como amadureceu esse conceito de blockchain, de criptoativos, criptomoedas, utility, tokens, NFTs, como isso ingressou para dentro do sistema financeiro, que antes a gente falava lá em aposta esportiva, um negócio extremamente especulativo, para alguma coisa que é real, fática, que pertence ao sistema financeiro que está dentro, do enquadramento diferenciado até, para te ver como houve essa mudança de paradigma nesse meio tempo. O Bitcoin, as criptomoedas cavaram esse espaço de serem reconhecidas, recentemente, o ETF. Então, como já mudou esse status de uma coisa que era incluída no mesmo regraveno dos jogos, que estavam pensando em incluir, veio parar aqui dentro de regras de sistema financeiro, sendo regulado por banco central, como isso foi realmente assim, claro, podem dizer que é bom ou ruim, mas como realmente foi legal esse ganho de espaço que tiveram as criptomoedas. Hoje a porta de entrada está muito mais facilitada, tem possibilidade de você comprar com dois, três cliques as suas criptos e até a própria declaração, que ainda é um bicho de sete cabeças, na verdade, se você for fazer por conta própria, hoje tem uma plataforma como vocês para poder facilitar. Então, já deixo o convite novamente, o pessoal que quer declarar de uma maneira muito mais simples, declare com a Declare Cripto, a plataforma dele está ali para vocês, para muitas pessoas vai ser um custo irrisório, dependendo da quantidade de criptos que tem, muito menos dor de cabeça, já consegue ter todos os dados prontos para poder declarar tudo certinho e quem utilizar o cupom que está no comentário fixado vai ter 20% de desconto para utilizar as soluções deles e realmente vai ajudar muito vocês e eu quero agradecer o Rafael, quero agradecer o Ismael pela participação e pode deixar um recado final para os inscritos do Cripto na Rotina e um convite também para a Declare Cripto. Queremos agradecer a atenção de todos essa aula, não é legal a gente falar de declaração, de imposto, de tudo isso, mas é legal todos ficarem atentos e ter de certa forma no CRI, no CRI, no CRI a mente e no CRI essa parte educacional do que é certo a fazer para não se complicar lá na frente. Agradecer os seguidores e o espaço que o Gabriel disponibilizou para a Declare Cripto. Lembrando que todos têm desconto de 20% na aquisição de qualquer plano e também tem uma degustação para o pessoal que se cadastrar, um free trial de 45 dias, temos plano starter e plano advanced, mas tem lá a degustação, mesmo o plano starter tem a degustação de 45 dias e agradecer a principalmente tu, Gabriel, que constrói esse mercado junto como o Ismael sempre fala, esse mercado e ajuda com o teu canal que com certeza tem essa credibilidade de falar, porque a gente vê também muitos charlatões no mercado, charlatões e pessoas que não sabem o que estão fazendo, que não sabem o que estão falando e que infelizmente enganam muitas pessoas. Então, pessoas e investidores, influencers como tu que ajudam a essas pessoas a não caírem em golpe e a investirem de forma correta e principalmente de declarar de forma correta seus criptoativos. Complementando, então, o que a gente acabou falando, de um melhor ambiente regulatório, é um mercado em construção, a gente vê cada vez mais ganhando espaço e a gente, numa construção, a gente tem que ter as melhores ferramentas. O que a gente quer é oferecer para vocês a melhor ferramenta para vocês poderem resolver esse aspecto que a gente não quer olhar muito, que é que passe rápido, que tire igual o band-aid, assim, tá, declaro, não quero nem ver muito. Mas que a gente possa passar essa fase com vocês, para vocês focarem nos seus investimentos, focarem nos seus trades, no aumento do seu capital, na melhora da condição de vida de vocês e vale as aulas dadas aí pelo canal do Gabriel e vale também processar numa plataforma onde você fique tranquilo com os seus dados, para você poder tomar suas decisões com base em informações, não ficar no achismo, não ficar à mercê do leão, vamos domar esse leão juntos. Então coloca na plataforma, deixa a gente processar essas informações, deixa a gente calcular, deixa a gente preparar a documentação que vocês precisam para ficar em dia e focar nos seus trades, no ganho de capital, que no final do dia o que a gente quer mesmo é dinheiro no bolso. Exatamente. Pessoal, então, quem gosta do canal, não é inscrito ainda, se inscreve, ativa as notificações, deixa o like no vídeo, a gente já está há mais de uma hora, uma hora e onze, gravando, vai ter menos, para fazer os cortes aqui, mas a gente já está há mais de uma hora aqui, está todo mundo cansado já, a verdade é essa e estamos aqui dedicados para poder fazer, então dá essa moral, deixa o like. E aqui a gente respondeu umas vinte e poucas perguntas, mas eu já fiz um vídeo respondendo mais de quarenta. Eu vou deixar em algum lugar da tela, é só você clicar para continuar aprendendo sobre IR comigo. E aí e aí